Bom dia, continuando com o que eu estou fazendo, agora eu vou fazer o menu do padrão mobile. Olá, vamos começar a aplicação mobile. Então eu vou começar aqui um projeto, Android. Aqui eu vou botar com meus exemplos. Exemplo, Android. Vou escolher um tablet. Vou escolher qualquer modelo aqui, vou escolher esse aqui mesmo. Eu já tenho uma base, então eu vou escolher a minha base. Agora eu vou no editor. Aqui é totalmente vazio. Então, a primeira coisa, eu vou criar uma pasta. Isso aqui eu faço para me organizar melhor, apagar. Vou chamar uma nova window. Eu vou usar o wizard. Vou mudar aqui para a ação bar. Não vou criar esse aqui, por enquanto, e o menu. Aqui e aqui. Aqui eu vou dar um nome de menu. Vou salvar para o sketch. É, no sketchzinho, menu. E aqui eu vou botar menu. Todo bordado. Aí eu vou colocar o button. Aqui eu vou botar menu. Aqui, ou depois vim em...? Feito isso, eu vou botar menu de menu. Aqui, vou botar uma quilômetro. Aqui eu tenho uma imagem. Vou procurar alguma coisa Aqui eu vou botar 3 botões Vou botar mais um aqui Vou acrescentar uma baixa também Então aqui eu vou botar pagamento do dia Tirando fora não vai precisar Vencedores Vou botar aqui para baixo Aqui eu tenho um menuzinho também É só clicar duas vezes em cima de 3 separadorzinhos Aqui eu vou transformar para cima do menu Vou botar aqui para incluir Vou clicar aqui Vou botar aderir Vou botar no teste aqui Agora vou mostrar no celular Aqui está o sistema Vou botar aqui para cima do menu Vou clicar todos os dias e incluir É isso ai Até mais Tchau 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 Tchau